A gente está muito ansioso pela chegada da nossa filha. Eu estou louco para ver o rostinho dela, pegar ela nos meus braços. Luísa, eu quero que você saiba que a gente te ama muito e que aqui você vai ter muito carinho, vai receber muito aconchego e eu quero estar sempre ali pertinho de você acompanhando desde os seus primeiros passinhos, o seu crescimento. Que Deus te abençoe muito, minha filha. Você foi muito desejada por nós e que você venha com muita saúde para completar o nosso lar. Ei, Luísa, minha filha. Você foi muito aguardada por nós e chegou para completar a nossa família. E a gente já te ama muito desde o primeiro momento que a gente ficou sabendo que você estava aqui dentro da barriga da mamãe. A gente ficou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser assim para trazer mais alegria que você está vindo para a nossa família. Um beijo da mamãe e a gente te ama muito. E aí, Luísa, você sabia que eu que pedi para papai do século te mandar porque eu gosto muito de você? Eu amo você. Eu sempre vou te amar. Nunca vou te esquecer, irmã. Um beijo da irmã Júlia. Um beijo da irmã Júlia. Um beijo da irmã Júlia. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I think I'm gonna bring you home I think every little moment We'll lead us right where we should go I think we're gonna learn how I think we're gonna learn how Forever's gonna feel I know I think I'm gonna love you, my love É, mas é ela só cara igual a fulgurão Não faz, não faz como lima É 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 Lá é a casa! Que float, tá bom! Ah, é o que? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Ai, que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Aí, pra ir lá Beijo Olha que lindo Fue Faux Faux Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí